Fala, pessoal! Nós somos a Bandinha Encantar. Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com todo mundo e deixa o like. Não esquece, tá certo? Agora aproveita o vídeo! Vamos pegar o trem, criançada! Uh! Eu vou pegar o trem, você vai também Só falta comprar passagem, passagem para o trem Eu vou pegar o trem, você vai também Só falta comprar passagem, passagem para o trem Parou! Mãozinha pra cima, mais pra cima Mãozinha pra baixo, mais pra baixo Eu vou pegar o trem, você vai também Só falta comprar passagem, passagem para o trem Eu vou pegar o trem, você vai também Só falta comprar passagem, passagem para o trem Parou! Cabeça pra frente, mais pra frente Cabeça pra trás, mais pra trás Eu vou pegar o trem, você vai também Só falta comprar passagem, passagem para o trem Eu vou pegar o trem, passagem para o trem Eu vou pegar o trem, você vai também Só falta comprar passagem, passagem para o trem Parou! Joelho pra dentro, door! Joelho pra dentro, joelho pra dentro, joelho pra fora, mais pra fora Eu vou pegar o trem, você vai também Só falta comprar passagem, passagem para o trem Eu vou pegar o trem, você vai também Só falta comprar passagem, passagem para o trem Vamos para o trem! Vamos viajar! Tchau gente! Tchau!